E a gente vai falar agora de solidariedade. O projeto Ser Social realizou ontem, no bairro do Baldoa Congol, uma grande ação de serviços para a população que mais precisa. Vamos conferir um pouquinho do que rolou por lá. A segunda ação social aconteceu na Escola Cidadã Integral Severino Cabral. O evento ocorreu durante a tarde e foi aberto ao público. Crianças e adultos puderam participar de várias ações oferecidas, entre elas cortes de cabelo, serviços de manicure e verificação de pressão e teve ainda muita diversão para a criançada, que participou ainda de uma distribuição de algodão doce. Pois é, interessante esses projetos sociais, né? Muito importante, sem dúvida.